Rui Chapéu morre aos 79 anos em São Paulo Lenda da sinuca brasileira, Rui Chapéu morreu neste sábado aos 79 anos O baiano ficou famoso pela parceria formada com o narrador Luciano Duvalho no programa Show do Esporte da TV Bandeirantes nos anos 80 A informação a respeito do falecimento foi publicada nas redes sociais do jogador A causa morte ainda não foi divulgada O velório está sendo realizado neste sábado no cemitério São Pedro, Vila Alpina em São Paulo José Rui de Matos Amorim é natural de Itabuna na Bahia onde passou a infância e adolescência e começou a praticar bilhar ainda criança Na década de 70 mudou-se para São Paulo Largou emprego de caminhoneiro e vendeu uma mercearia da qual era dono para apostar na sinuca Começou a ganhar dinheiro em desafios contra outros jogadores em bares do centro da cidade No centro da capital paulista o jogador baiano conheceu os clubes da modalidade e jogava com apostas altas As partidas no entanto duravam pouquíssimos minutos dado o alto nível dos atletas Foi nos bares em São Paulo que ganhou o apelido de Rui Chapéu por usar costumeiramente uma boina branca Objeto que virou uma espécie de símbolo Além de popularizar de vez a sinuca no país Rui Chapéu foi responsável por mudar a imagem do esporte Antes associado à criminalidade é visto como exclusivo de malandros e vagabundos Comunicamos o falecimento de Rui Chapéu Lenda da sinuca Música Música